E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse aqui é o capacete escamoteável, modular, robocop, como você quiser chamar aí, da Tex. É o gladiador. Ele tem viseira interna, narigueira, viseira 2mm anti-risco, viseira de fora 2mm anti-risco. Ele tem entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás, duas saídas de ar. Botão na frente aqui para você escamotear ele. Muito leve, escamoteado ele fica assim. Bonito, leve, confortável, bavete longa, de dois estágios. Você pode deixar ela menor ou maior, aqui tem um velcrozinho para você diminuir ou deixar ela maior. Forração dele é toda removível, fecho micrométrico, forração preta, tem forro de verdade, tem todas as peças de reposição que você quiser comprar. Viseira colorida, tá? É o mesmo casco de alguns outros capacetes que tem no mercado nacional aí, mas muito bom. Por quê? Porque tem peça de reposição, é leve, tá? Ele é 50 gramas mais leve que a concorrência. A viseira é mais grossa, tá? E você consegue as peças de reposição. Quem quiser vir ver ele ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213 no segundo andar. E na rua Pamplona 932, tá? Pode estar passando nas nossas lojas aí, verificando esse capacete, tá bom? E o link para comprar vai estar na descrição do vídeo aí também. Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp ou nas perguntas do YouTube que a gente responde. E galera, segue a gente aí no YouTube, deixa um like no vídeo, valeu? Qualquer dúvida, pode chamar aí. Tchau, tchau!